Pessoal, neste final de semana, após as missas, a pastoral familiar estará com a barraca do pastel. Isso mesmo, é uma atividade deles para ajudá-los em todas as atividades da pastoral. Então, terminando a missa, passa lá na barraca e experimente o pastel. Quem comer o pastel, vai para o céu e quem não comer, vai também. Passa lá. Atenção, jovens. No dia 21, segunda-feira, às 19h, no Espaço Vida, a Rede Jovem promove uma noite de aprofundamento de oração. E com a presença do Valmir Alencar, que vocês já conhecem. Então, participem. Atenção agora, povo da melhor idade. É isso mesmo, você que tem 60 anos ou mais. Esse recado é para você. A Pastoral da Saúde e a nossa obra social criaram um projeto para ajudar a melhorar cada vez mais a vida, a qualidade de vida para as pessoas da melhor idade. Um grupo chamado Caminhando para a Melhor Idade, que vai promover várias atividades recreativas, físicas, convivência. Você precisa entrar em contato com a obra social, porque esses encontros que vão acontecer sempre nas terças e sextas, na parte da manhã, têm vagas limitadas. Então, você, da melhor idade, faça o contato o quanto antes com a nossa obra social e participe para você ter uma qualidade de vida melhor. Em nossa paróquia, tem várias pessoas em casa que estão enfermas. Não podem sair de casa. Então, têm acompanhado as missas somente pela internet. Pois bem, algumas dessas pessoas pediram para nós que celebrássemos uma missa presencial com elas. Então, nós marcamos essa missa. Essa missa vai acontecer no dia 30 de março, às 3 horas da tarde, uma quarta-feira, aqui na igreja. Só que nós precisamos da sua ajuda. Você que conhece uma pessoa que está doente, está em casa, você que é parente e pode, pode, porque não são todas que podem, mas as que podem serem trazidas aqui para a igreja, a gente pede que você faça isso. Vamos tomar todos os cuidados, mas se você puder trazer essa pessoa doente aqui na igreja no dia 30, às 3 horas da tarde, a gente agradece. avise a secretaria da nossa paróquia que você vai fazer isso. Caso você precise da nossa ajuda, até para buscar o doente, a pessoa que está enferma e trazê-la para a igreja, nós vamos ajudar. Tudo que nós pudermos, vamos fazer para trazer esses doentes aqui na igreja. Claro, os que puderem. É dia 30 de março, às 3 horas da tarde, uma quarta-feira. Contamos com a ajuda de todos. Pessoal, terça-feira agora, dia 22, nós celebramos os 30 anos da paróquia Espírito Santo. É aniversário da paróquia. 30 é jubileu de pérola. A pés é nossa pérola. Eu convido você para que venha a missa na terça-feira, às 19h30, para a gente louvar e agradecer a Deus por todas as bênçãos nesses 30 anos. A grande festa vai acontecer na ocasião de Pentecostes, mas terça-feira agora é missa em ação de graças pelos 30 anos da nossa paróquia. Conto com a presença de todos vocês. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.